E o vice-presidente Gerardo Alckmin assumiu hoje, pela primeira vez, a presidência da República, com a ida do presidente Lula à Argentina. De acordo com a legislação brasileira, o vice se torna presidente em exercício a partir do momento em que o presidente cruza a fronteira. Alckmin pleiteou a presidência duas vezes quando ele estava no PSDB, partido que ajudou a fundar e no qual permaneceu por 33 anos. No início do ano passado, foi para o PSB para compor a chapa de Lula. Na primeira vez, ele foi derrotado pelo próprio Lula, no segundo turno, em 2006. Na segunda, acabou em quarto lugar, em 2018, quando o Bolsonaro, que era do PSL e agora está no PL, foi eleito. A situação já está rendendo memes e piadas pela internet. Alckmin acabou pagando o pato do PSDB por ter recebido menos de 5% dos votos em 2018, na primeira vez que o partido não foi ao segundo turno. Em uma disputa interna com o ex-governador paulista João Dória, hoje sem partido, ele deixou a sigla sem muito alarde no final de 2021, agora brincam os internautas que ele deu a volta por cima. Então ele perdeu para o Dória na consulta interna, ele nem chegou a participar da consulta interna, saiu antes disso, quando viu que não era viável. A consulta interna tinha ali o Eduardo Leite e o Dória. Aliás, o PSDB gastou milhões e eu não estou sendo aqui metafórico, está na moda agora usar a metáfora para encobrir mentiras, mas literal, foram milhões gastando o aplicativo lá para vencer as prévias e teve discussão lá se aquilo valia ou não. Pois bem, o Dória ganhou, no fim nem o Dória saiu candidato, e agora o Alckmin que perdeu para o Dória na discussão interna, hoje é presidente, é o que a gente fala que na política a vida dá muitas voltas.